Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós temos a alegria de apresentar para vocês a professora Glória Mouzinho Obermark. A professora Glória tem uma história inspiradora para nos contar. Ela vai falar do seu concurso para a Universidade Federal da Paraíba, um pouco da sua vida após a aposentadoria na Adulfi Andes. A professora Glória foi uma das fundadoras do curso de turismo da UFPB, por exemplo, a partir disso surgiu a ideia do curso de inglês para viagem que ela ministra, mesmo pós-aposentadoria, atualmente, uma mulher ativa, uma mulher brilhante. Bem, em 2008, ela iniciou a sua carreira no Instituto Companheiros das Américas, que é afiliado aos Partners of the Americas no Brasil. e ela também, em 2013, ingressou no Lions Club International. A professora Glória, professora de inglês, hoje, desde 2018 até os dias atuais, ela é parte do Instituto Paraibano de Envelhecimento da Universidade Federal da Paraíba. Esse é um currículo bastante extenso, que nós não podemos dar conta, logicamente, aqui. Ela nos ensina a questão da língua, da língua inglesa. Mas ela também transita por várias outras línguas, isso ela vai nos contar. E diz que aprender idioma dá agilidade mental. Por isso, gente, vamos estudar línguas e várias línguas. A professora, ela realmente comprova com sua ação, com sua atitude e com seu método de ensino, que todos podem aprender uma língua estrangeira. I can do it. Então, corta esse não. Nós podemos, sim, aprender inglês. Professora, o inglês, na sua concepção, é um trabalho mental. E por ser um trabalho mental, nós poderemos transitar por várias línguas como alemão, francês, inglês, espanhol. Línguas que são bastante conhecedoras da professora, que agora eu tenho a alegria e a honra de convidar para o nosso diálogo de hoje, tá bom? Professora Glória, seja bem-vinda aqui ao nosso canal. Conte-nos um pouco mais do pouco que eu sei da sua rotina e como, né, fique registrado aqui, esse seu ato, essa sua ação, esse seu jeito de ser, me inspira e, sem dúvida, inspira a muitas outras pessoas. A palavra está aí com a nobre professora Glória Mousinho Obermark. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, né? Seguindo o exemplo da Elcia. Eu estou aqui a convite da Elcia, que é a coordenadora desse canal, e minha aluna também na área, no curso de inglês para viagem, né? Minha colega também, professora universitária. E eu gostaria, é um prazer imenso, né, poder atender esse seu pedido. Enquanto a vida, né, a esperança. Então, vamos ver. O que você gostaria de saber? Começar por onde? Então, professora, comece, mesmo que de maneira rápida, no início da sua vida, nos desafios que foram passados para chegar à professora até a aposentadoria, e logo em seguida a gente vai explorando a sua agitada vida aposentada, que de monótona não tem nada, né? Pois é, eu comecei, eu sou do Piauí, vindo da cidade, sou de Parnaíba, Piauí, mas morei a infância em Teresina e a juventude em Floriana, na cidade do sul do Piauí. Então, lá eu fiz meu primeiro, segundo grau, e depois eu vim para vestibular, né? Morar aqui em João Pessoa, para vestibular. Adotei essa cidade maravilhosa, que eu amo de paixão, eu não queria morar em lugar nenhum do mundo, a não ser aqui mesmo, embora eu goste do meu estado, adoro o meu estado, meus companheiros, meus colegas de adolescência, amigos de infância e de adolescência, nós agora temos até um grupo, né? Que a gente está se conectando diariamente, mais de 70 pessoas da nossa juventude, e a gente está mantendo o contato diário. Então, aqui em João Pessoa, eu fiz vestibular, né? Passei, graças a Deus, o curso, o ensino na minha cidade, do Piauí, um ensino muito bom, ainda hoje eu agradeço demais, vi há pouco tempo, ontem mesmo, a foto da minha professora de inglês, do segundo grau, que me ajudou a passar no vestibular, uma mulher incrível, altamente dinâmica, que aos 80 anos, eu acho, ela ainda está na ativa, muito inteligente, então isso me ajudou bastante. Quando eu cheguei aqui, eu fiz vestibular, e graças a Deus não precisei nem de cursinho, nem fazer um segundo, passei logo na primeira, e a minha intenção era ser economista, que eu já estava me preparando para isso, eu tinha aquele teste vocacional, eu tinha dado também, mas não sei porquê, a professora Luz Henriquez, que era diretora de uma escola da Senec, aqui na Paraíba, ela me convidou para substituir uma professora de inglês que faltou lá na escola dela, e aí eu fui, e aí eu comecei a gostar da experiência de ensinar inglês. Como eu conhecia um pouquinho já de inglês, eu tinha aprendido já um pouquinho de conversação, e a minha professora também de segundo grau é muito boa, eu achei a experiência válida e resolvi mudar para língua inglesa. Foi, acho que foi assim, o pulo do gato, como se diz, porque, graças a Deus, eu me sinto realizada com a escolha que eu fiz. Eu acho que, se eu tivesse sido economista, eu acho que eu não seria, não estaria realizada. E eu estou plenamente realizada com a minha escolha. Fiz um mestrado também, especialização no mestrado para entrar na universidade, fui aprovada no concurso quando terminei a graduação e a pós. Então, fui aprovada para o departamento de línguas estrangeiras modernas, línguas estrangeiras modernas, lá na UFPB, e passei lá de 1980 até 2004, quando eu realmente me aposentei. Eu passei 21 anos coordenando um projeto que é chamado Inglês Instrumental, que é o inglês direcionado para áreas específicas, no caso, a nossa área era acadêmica, leitura e compreensão de textos, me especializei nessa área e fiquei coordenando até 2004, quando me aposentei. E depois eu fui participar da vida sindical. Fui fazer parte de grupos de trabalho lá na UFPB, que é o nosso sindicato de professores da universidade. Participei também a cada dois anos do conselho fiscal e, ao mesmo tempo em que continuava com meus cursos de inglês instrumental para mestrado e doutorado. Os meus colegas da universidade estudavam comigo, pessoas de fora da universidade, mas, basicamente, eu dava cursos lá dentro mesmo. Cada coordenação me contratava, os professores me contratavam, e eu preparava para o doutorado ou mestrado. E aí a gente vai fazendo milhões de amigos, porque são 250 alunos que eu tinha por ano, mais ou menos, em vez de, imagina, 20 anos, 25 anos. Então, eu me aposentei, mas fiquei na ativa na questão sindical. Passei a oferecer um curso de inglês para viagens, porque participei também da criação do curso de turismo aqui no Campus 1, para a UFPB, e criei o material, de escolher o material, criei a emenda, o programa e tudo. Então, eu apliquei esse conhecimento a essa nova perspectiva de trabalho, que era o inglês para viagem. Aí eu comecei a oferecer, primeiro, aos meus colegas do sindicato, professores ainda na ativa, ou mesmo aposentados, que queriam viajar. E depois eu entrei no Instituto do Idoso e estou agora oferecendo esses cursos para eles, além de outros colegas do sindicato também, que continuam comigo estudando. Inglês de conversação, inglês para viagens, situações de viagem. Mas também não deixei de dar meu cursinho de inglês acadêmico, de inglês para leitura e compreensão de textos. E na parte de filantropia ou social, eu fiquei com... Eu trabalho há muito tempo já com os companheiros da América. Eu participei desde 1995 também de uma ONG americana chamada International Women's Club. É um clube internacional de mulheres em direito e defesa da mulher. Passei até 2011 lá. Mas, ao mesmo tempo, já fazia parte dos companheiros das Américas, que é inspirado naquele Aliança para o Progresso. E a gente trabalha com cultura, educação. A gente pegou o nicho de educação e cultura. Então, a gente faz projetos para aplicar nas escolas aqui. A gente trabalha com a música popular, no caso aqui da Paraíba, que é o forró. O forró não pode morrer. É um projeto que a gente fez para os Estados Unidos. Eles mandaram a verba, a gente aplicou nas escolas. Também o inglês para as crianças de oitava série, de primeiro grau, de ensino fundamental 2. E aí a gente vai fazendo esse... Quanto ao Lions Club, eu entrei em 2013, aí consegui... Aí ficou a parte mais de assistencialismo. A parte de... A gente atende a vários setores aqui da Paraíba, de opressor. idosos, crianças. Tem os moradores de rua também, que a gente está dando atendimento. Tem as parcerias que a gente faz com alguns órgãos que trabalham nessas áreas aí. E essa parte social também me ocupa muito. Como se é? Eu sou secretária de um desses órgãos, tesoureira do outro. e a vida é muito agitada. Não tem muito tempo para muita coisa, não. Então, netas, também netas, eu tenho que dar assistência. Ontem mesmo, passei o dia dando reforço para a minha neta na escola, em inglês, em português, em história, em geografia, ajudando nas tarefas. Tem que ajudar os filhos também. E estou à disposição de qualquer coisa que aparecer mais. Eu acho que, para mim, é ótimo. Gosto de dançar, gosto de cantar. Já cantei muito. Eu tive uma banda, participei de uma banda de 2003 até 2011. Tinha uma banda da terceira idade aqui na Paraíba. Inclusive, era a única banda registrada na prefeitura como especialidade. A gente tinha até contratos com a prefeitura. A gente era contratado para cantar, abrir festivais, participar de comemorações, datas cívicas. E a gente cantou há muito tempo nesse grupo, até que depois eu saí e fiquei cantando mais assim, sem obrigação, de ter que ensaiar e tudo. Porque era muito complicado porque todos os sábados tinham que ensaiar. então eu canto assim, no sindicato, nas festinhas de família, festinhas de amigos. É o que eu gosto de cantar mesmo. Agora eu estou um pouquinho rouca, não estou com muita condição de cantar, mas é uma coisa que eu adoro fazer, cantar. Então, é mais ou menos isso. no momento estou com essa incundência, tanto a parte social, filantrópica, a parte cultural também, e o atendimento que eu dou nas instituições, no caso, o Instituto IP, que é o Paraibano de Envelhecimento, é um órgão criado há três anos pela Universidade Federal da Paraíba. Continuo lá. e faço trabalho de tradução, de intérprete, quando tem alguma palestra com estrangeiros na universidade. E, mais ou menos, é a minha área, a área que eu adoro, que é uma coisa que eu gosto de fazer, que eu nem considero trabalho. Eu considero, sei lá, para mim é um lazer. A parte de línguas estrangeiras, eu também estudo muito, eu estudo alemão, já tenho um diploma de intermediário alemão, estudo francês, também há bastante tempo, e por aí vai. A gente escuta espanhol o tempo todo, nesse seriado, já do ano passado para cá já aprendi coisas de espanhol que eu não sabia de nada. Então, é bom para o cérebro, o cérebro a gente fica ágil, você planeja, você faz projetos, você não fica só esperando a morte chegar. Então, eu acho assim que, eu faço exercício também, caminho na praia, caminho perto do sol, então a vida é bem agitada. Eu não tenho muito tempo para pensar em coisas tristes ou depressão, eu nem sei o que é depressão. Então, para mim, a vida está ótima, é um muito bom humor. Pois é, mais alguma coisa que poderia falar, porque acho que eu resumi, não é? Então, bem, eu gostaria de saber, eu gostaria de saber, eu gostaria de saber, nesse seu processo, que eu vejo que ele é tão evolutivo, houve alguma pedra no meio do caminho, houve alguma coisa que foi difícil de enfrentar, que você se deparou, mas superou essa dificuldade. Teve uns problemas, assim, de família, com filhos, o marido adoeceu, teve uma doença muito grave, ele me ajudou muito, eu reconheço que ele foi uma peça fundamental no meu sucesso profissional, porque ele me permitia sair para trabalhar e ele ficava, depois que ele se apresentou, ele assumiu o meu papel, a casa, ficou cuidando de tudo, de filhos e tudo. Como ele era alemão, ele não podia ajudar nas tarefas escolares, então, eu assumi, ficava sempre com essa parte mesmo. Mas a parte do andamento da casa, ele me dava muito bem, ele teve um exército alemão quando era, não tinha 18 anos, isso não foi no tempo da guerra, não, foi bem depois. No tempo da guerra ele era criança, tinha dois, três anos de idade. Então, aí ele me ajudou bastante, é uma pessoa que era muito organizada, disciplinada, tudo era direitinho, em casa, a tempo e a hora, cozinhava muito bem, então, essa parte também eu pequei um pouco, porque eu não aprendia a cozinhar bem, porque ele assumia tudo, então, ele nem me deixava cuidar de culinária nenhuma, de cozinha nenhuma. Então, aí eu fiquei meio que devendo essa parte de cozinha, né? Então, acho que foi isso mesmo, dificuldade a gente sempre tem, com filhos e tudo, vai passando, mas graças a Deus nenhum filho me deu problema, nenhum filho, graças a Deus, ninguém tinha, nem cigarro, quanto mais, outras coisas. nessa parte aí, ficaram ligados, a Deus entraram na igreja, começaram a participar de um ponto de jogo, eu sempre fui, por aí foram ficando. Hoje, meu filho mais velho, ele é coordenador de uma pastoral na igreja do Padre Jorge, né? Que ele faz, ele fica da banda, da música lá, da missa, né? Aí, minha filha mais velha também participa, ele é voluntário, na igreja, e o povo ainda, de vez em quando, vai, gosta de tocar, eu gosto de tocar, eu gosto de tocar, eu gosto de tocar, que vai, ele gosta. E me deu trabalho, todos formados, né? E dentro da sua vida... Glória, eu fico pensando aqui, né? Como você teve sorte, que maravilha, porque a parte da cozinha, pelo menos para mim, ela é uma parte muito desafiadora, né? A cozinha, ela é exigente, você não tem como estar fazendo uma boa refeição e fazendo outras coisas ao mesmo tempo, ela exige dedicação exclusiva, né? Então, eu acho que nesse ponto, você foi agraciada, entendeu? Esse é meu ponto de vista, assim, particular. Embora, agora, que eu estou um pouco mais tranquila na minha vida, eu tenho começado a me relacionar melhor com a cozinha, sabe? Estou tentando, estou tentando. Mas me conte, por favor, né? como foi essa sua guinada que você chegou aqui na Paraíba e mesmo tendo a educação básica, que nós sabemos ainda hoje, o Piauí é referência à educação básica, foi aprovada no primeiro vestibular. Eu me lembro que você me contava um dia desses, uma peculiaridade dessa fase, né? Conte aí para a gente, qual foi o UAMP? Qual a peculiaridade? Não estou entendendo. De quem me ajudou a ser aprovada? É, você escutando a sua irmã, né? É, sim. Aí, como eu não tinha acesso a livros, já que eu cheguei aqui na véspera do vestibular, praticamente, eu não tinha nem cursinho, nem livros para estudar. Então, eu ficava escutando a minha irmã estudar e o meu preparo foi esse. Mas, como eu falei, como o ensino do Piauí é muito rigoroso, é muito, muito, professores competentes. Não estou dizendo que os daqui não são, é claro, né? Mas, é assim, como a gente era acostumado a estudar muito, inclusive, até quando a gente saía com os namoradinhos, assim, eram pessoas que também estudavam. Então, a gente trocava ideia, aprendi muito com o ex-namorado meu de lá, que me ensinou muito a parte de conhecimentos gerais. Hoje, ele é meu amigo de novo. Nós estamos no mesmo grupo lá da nossa adolescência, nos reunimos de novo, a gente conversa todo dia. Então, ele me ajudou muito nessa parte de conhecimentos gerais, geografia, história, de um modo geral. É um menino muito culto, ele foi até médico. Ele é professor, como a gente chama, aquele professor que atende os alunos lá no HU, na graduação, né? De medicina. Lá no HU de Terezinha, né? E também tinha um americano também, que a gente, ele me ensinou muito, uns três meses que a gente, sei lá, namorando, paquerando, ele me ajudou muito, a gente conversava muito em inglês, então a parte de conversação foi ótima, quer dizer, foi um aprendizado para mim. Foram relacionamentos que deram bons resultados, né? Contribuíram muito para mim, para mim, né? Foi muito importante. E eu acho que foi isso, graças a Deus, eu me mantive, eu fui professora da cultura inglesa, eu se CIE durante o período de faculdade, eu fiz também, fui monitora, né? Da língua inglesa, de professores, e meus professores, eu dava aula até no lugar deles, às vezes, né? E naquele tempo o monitor podia substituir o professor, agora não tem, mas não tem que estudar. Então eu preparava os textos, aí quem preparava os textos, digitar, naquele tempo não era digitar, era datilografar. Então a gente datilografava as aulas dos professores, então eu já ia, inclusive, substituir ele, o professor, quando ele não podia dar aula, né? Ou estava cansado, sei lá o quê, ou não queria, ou não podia. Então eu me preparei, tanto como monitora, como professora da cultura inglesa de CIE. E no final da noite, ainda ia dar aula em Mandacaru, que é um bairro aqui, lá perto do centro, na Senec. E eu realmente saí de casa, seis e meia da manhã, só voltava às onze e de noite. Onze horas da noite eu voltava. Então era muito, muito... Fui também do Grêmio, secretário e presidente do Grêmio. Teve também essa parte de Grêmio, né? E eu acho que, graças a Deus, eu me formei com notas muito boas, em inglês, minha média parece que foi 9,6, o global de inglês, né? Português não era muito... Embora a minha graduação também ter direito a ensinar português, mas eu não me sentia muito à vontade. Então eu ensinei só em inglês mesmo, e só no inglês. E aí, a vida acadêmica foi essa, muito atribulada, porque eram muitas horas de estudo, de trabalho, ao mesmo tempo, né? Mas mesmo assim, eu me diverti muito. Então, deixa eu me falar uma coisa. é esse processo que você conta, que você relata, enquanto acadêmica, você podia digitar, você ajudava a preparar a aula, você chegava a substituir, né? Eu acho que isso faz com que a pessoa aprenda mais, não faz não? É, graças a Deus, como o concurso que teve para monitor, eu estava no segundo ano de faculdade, então, eu concorri com gente do terceiro e quarto, com concluintes, e eu ganhei a vaga de concluintes. Aí, por isso você, daí você tira o meu preparo, né? Que valeu, dado o ensino médio, ainda lá no Piauí, eu acho, né? Porque eu já entrei na universidade falando inglês, eu não entrei para aprender, aprendi muito, mas eu já conversava, já tinha, já tinha prática de conversação, porque eu tinha ensinado do meu lado do Piauí, passando muito tempo, uns meses conversando, teve o outro que me ensinou muita coisa, quer dizer, sempre eu tive ajuda valiosa, entende? E eu acho que valeu, todo aquele sufoco que eu passei, valeu a pena, porque me fez, assim, uma pessoa resiliente, uma pessoa resistente mesmo a tudo a vencer, porque eu fui no segundo ano de faculdade, eu também me concorri lá em Recife, fazer um, na Fulbright se chama, fazer um teste para a Universidade de Michigan, da Universidade de Cambridge, também eu fiz, da Inglaterra, e fiz também, concorri uma bolsa na Universidade de Michigan no final do curso. Eu ganhei o segundo lugar, a moça que foi em primeiro lugar desistiu, porque casou, engravidou e tudo, aí me chamaram, mas como eu já estava também, não sabia que ia ser chamada, aí terminei indo, me casei, quer dizer, ia me casar pouco tempo depois, 13 meses depois, aí desisti por causa do casamento também, aí quem ganhou a bolsa, quem foi para os Estados Unidos foi a moça do terceiro lugar, que chorou muito, porque perdeu, ficou em terceiro, na época a única que sorriu no final, foi para a Universidade de Michigan, com tudo pago, bolsa completa e tudo, e aí, as oportunidades que a gente pega umas, perde umas e ganha outras, não é? Muito bonita, muito bonita essa história. Outras pessoas não gostam de estudar uma língua estrangeira, mas eu acho, sim, importante demais, tanto para, não só como oportunidades de trabalho, que eu tive bastante, graças a Deus, eu fui também secretária executiva de uma firma aqui, de exportação, tanto de uma, duas firmas, duas indústrias, lá na Justiça Industrial, que fazia cartas em inglês para o mundo todo, que eu fiz também, o meu professor, o professor Barlow, que era dono de todas as culturas inglesas daqui da Paraíba, ele deu um semestre de inglês comercial para nós, ele incluiu, isso não estava no programa, ele resolveu incluir, e foi fundamental para muita gente que passou a ser, passou não a lecionar, mas a trabalhar como secretária executiva, quer dizer, na parte business também, eu dominei bastante, eu cheguei seis meses de inglês comercial, então eu aprendi a fazer cartas em inglês, aqueles termos de fatura, de, como se chama, nota fiscal, aqueles termos comerciais todinhos, ele colocou tudo para nós, então foi um presente que ele deu para nós, porque ele não fazia parte do currículo, ele resolveu, por conta própria, incluir isso no último ano de faculdade, então isso ajudou bastante, não só a mim, como outras pessoas arranjaram emprego, moças foram para São Paulo, trabalhavam, se tornaram grandes secretárias executivas e firmas importantes, então deu uma opção para nós a mais, além da sala de aula, então eu achei, valeu, para mim acho que foi muito importante, eu ganhei essas oportunidades de trabalhar também, eu também fui convocada, eu fui selecionada aqui no Nordeste para ser secretária de uma ONG americana lá em Washington, quando eu estava no penúltimo ano de faculdade, mas aí tinha que largar tudo e ir embora para trabalhar, chama Voluntários da Paz, chama Peace Force, que a gente chama o nome da, é uma ONG americana que atua no mundo inteiro, também, mas era para trabalhar dois anos em Washington, depois ser jogada para qualquer lugar do mundo, e aí desisti dessa parte aí, também desisti, depois de ser aprovada, desisti, e resolvi manter meu, me manter na parte de docência, e fazer o meu mestrado, especialização e tudo, e comecei até o doutorado, parei na metade porque, por motivos familiares também, morte de pai, mãe, marido e tudo, eu fiquei arrasada e não tive condições de continuar, eu desisti, e era até um assunto interessante que eu ia trabalhar, que é uma coisa que eu adoro, são as variações, porque eu sou linguista, então a minha especialidade linguística aplicada à língua inglesa, mas eu ia aplicar agora na língua portuguesa, e era a questão das variações regionais, na área de sotaque, na área de fonética, na área de semântica mesmo, eu ia explorar essa parte, as variações, no próprio Nordeste, que você vê que tem variações imensas entre Piauí e o Ceará, nem tanto, mas Piauí e Paraíba, por exemplo, é demais, então essa parte é muito interessante, eu ia trabalhar com isso, já tinha muita coisa já pesquisada em campo, viajei por vários estados, notaram as diferenças, mas desisti, e terminei desistindo, por causa de problemas pessoais mesmo, mas é isso aí, a gente perde umas coisas e ganha outras, não é? Resolvi dar mais atenção à família, priorizar a família, não é? E passei muito tempo fora, trabalhando, chegava às 10 horas da noite em casa, e meu marido que assumia essa parte todinha, até que ele morreu em 2002, aí foi que eu fiquei meio desnorteada e resolvi até me aposentar, fiquei protelando mais um ano até achar um substituto do meu projeto, ninguém queria coordenar esse projeto do inglês instrumental, mas finalmente apareceu uma moça que resolvi assumir, ainda aposentei, mas fiquei sempre à disposição, sempre elas iam ir lá me consultar, me perguntar as coisas, como é que você fazia, fiquei sempre à disposição. Pois é, então essa foi minha vida acadêmica, um pouco da familiar também, da pessoal, e ainda estou na parte filantrópica agora, assistencialista, trabalhando com o Lions, a gente faz muitas campanhas bonitas, agora nós vamos fazer a campanha do cobertor para morador de rua, todo mês a gente tem uma campanha, o leite, o pó para as crianças, tem a parte educacional também, a gente apoia o Instituto de Cultura Paraibana, que é um instituto de músicos, que dão aulas para as crianças carentes da periferia, e agora estou engajada nessa parte do Instituto de Cultura, do Instituto do Envelhecimento, do Lions e dos Companhia das Américas, são quatro instituições que eu estou engajada, e acho que já chegue, tem coisa demais para fazer, que dá atenção à pessoa da família, encontrei um companheiro da adolescência, nos reencontramos durante essa pandemia, estamos com alguns planos, não sei se vai dar certo, mas estamos tentando, há um ano atrás que a gente se reencontrou, então vamos ver o que é que dá. E quando tudo terminar, quando nada mais restar, do teu sonho encantador, sorri, light, light up your face with gladness, I hate every trace of sadness, although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying, smile, what's the use of crying, you'll see that life still worthwhile, if you just smile, smile,